Wesley Rocha, a pegada é show É show papai Sou Wesley Rocha, bebeu Hoje a noite é nossa e hoje A noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem caindo de bandido Hoje a noite é nossa e hoje A noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem caindo de bandido Aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virote de uísque E o bota é pra gerar O paredão no talo, morena, soma e cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem caindo de bandido Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem caindo de bandido Aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virote de uísque O bota é pra gerar O paredão no talo, morena, soma e cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmantelar Vem dançar o meu piseiro 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 Tchau.